Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Vou fazer mais uma tiragem aqui para a grande conquista, a prova da virada. Nessa formação da zona de risco, dessa terça-feira, os donos da casa, Geni e Fernando, indicaram em consenso a Tati Pink para a primeira vaga na zona de risco. Na cabine de votação, a votação entre os dois donos da casa, Geni e Fê, o mais votado com 10 votos foi o Fernando, então o Fernando ocupa a segunda vaga da zona de risco. Na votação cara a cara, Kátia foi a mais votada com 5 votos. Liziene, do poder, que ela poderia tirar os votos de uma pessoa e passar para outra, ela tirou o do Felipe e colocou para o Rambo, não mudando em nada aí na formação. Então estão nessa prova da virada, estão na zona de risco e participaram da prova da virada, a Tati Pink, o Fernando e a Kátia. E aí pessoal, para quem vocês estão torcendo, quem vocês querem ver, voltando aí da zona de risco, vencendo a prova da virada, escapando da zona de risco, né? Então vamos lá, vamos começar com o Tati Pink, que está na zona de risco e vai participar da prova da virada. Vamos lá então, vamos ver aqui a Tati Pink, está na zona de risco, vai participar da prova da virada, deixe nos comentários para quem vocês estão torcendo. Vamos lá então, a Tati Pink vai vencer a prova da virada, escapar da zona de risco, voltar e indicar alguém para o seu lugar. Vamos lá, a Tati Pink vai vencer a prova da virada, escapar da zona de risco, voltar e colocar alguém no seu lugar. Vamos lá, Tati Pink, zona de risco aqui, vamos ver as energias para a Tati Pink, prova da virada. Serem duas cartas, prova da virada para a Tati Pink, a carta da criança, a carta da correspondência e a carta das montanhas, com a carta da raposa aqui, vamos lá, a carta da cruz, vamos lá, a carta do sol, olha, saem duas cartas de novo aqui, a carta da chave, a carta da árvore da vida e a carta dos lírios. Olha só, não começando tão bem até, né? Mas tem uma situação de melhora, olha só, surpreendendo aqui. A partir da carta da raposa, superando obstáculos, superando dificuldades, trazendo prosperidade com a carta do sol. Aí a carta da chave também, abertura de caminhos, prosperidade também com a carta da árvore da vida e amadurecimento. Não começando tão bem, mas tendo uma melhora. Então, tem energias sim, né? Positivas aqui para a Tati Pink. Vamos ver aqui no tarot, três cartas no tarot para a Tati Pink. A Tati Pink vai vencer a prova da virada, escapar da zona de risco, voltar e colocar alguém em seu lugar aqui no tarot, três cartas no tarot para a Tati Pink. A Tati Pink vai vencer a prova da virada, vamos lá, a Tati Pink vai vencer a prova da virada nesta quarta-feira, dia 12. Vamos lá, a Tati Pink vai vencer a prova da virada, vamos ver aqui no tarot, três cartas para a Tati Pink. Olha, a carta dos enamorados, a carta do Papa e a carta do Cal. Boas condições aqui para a Tati Pink, tem condições sim de vencer a prova da virada, é claro. Vamos ver para o Fernando e para a Kátia. Tem algumas dúvidas, aquela questão não começando tão bem, algumas situações de dúvidas, mas trazendo, tentando controlar o emocional e prosperando aqui com a carta do carro. Movimentação, acelerando, mudando bastante aqui, mudando para melhor. Então, não começa bem, mas terá uma condição favorável mais para frente. Então, Tati Pink tem condições sim de vencer a prova da virada, mas vamos ver para o Fernando e para a Kátia, para depois a gente definir quem vai vencer a prova. Vamos lá então para o Fernando. Vamos lá então, o Fernando vai vencer a prova da virada. O Fernando, que foi o mais votado entre os dois donos da casa, entre ele e a Geni, ele foi o mais votado. Será que o Fernando vai vencer essa prova da virada, escapar da zona de risco, voltar e colocar alguém em seu lugar? Deixem nos comentários, pessoal, se vocês acham que o Fernando vai vencer e quem vocês acham que o Fernando vai colocar no seu lugar. Deixem nos comentários. Vamos lá então, o Fernando vai vencer a prova da virada, as energias para o Fernando. O Fernando vai participar da prova da virada, o Fernando vai vencer, vai escapar da zona de risco, as energias para o Fernando, prova da virada, a grande conquista aqui no Baralho Cigano. Vamos ver, olha a carta do Destino e da Escolha, a carta do Cão, vamos lá, a carta da Criança, a carta dos Livros, a carta da Foice, a carta da Aliança. Olha, serão duas cartas também, a carta da Casa, a carta do Rato e a carta do Urso, um pouco menos favorável que no Baralho Cigano em relação à Tati Pink para o Fernando, tá? Até finalizo com desgastes, talvez seja a questão da prova, a prova seja um pouco desgastante também, mas vejo alguns cortes. Até começa bem aqui, tá, o Fernando, a carta da Escolha trazendo uma questão de acreditar, tendo bastante consciência, acreditando muito, renovação. Só que terão situações burocráticas, situações difíceis, talvez na prova, alguma situação que pode trazer uma dificuldade para o Fernando, né? Olha só, cortes necessários, talvez tenha uma questão um pouco mais favorável a partir da carta da Foice, né? Tendo questões aí de desgastes e talvez não conseguindo controlar a prova. Então, em relação à Tati Pink, no Baralho Cigano pelo menos, eu vejo um pouco menos favorável. Mas vamos ver aqui no Tarot, se não traz um equilíbrio aqui, né? Vamos ver aqui, o Fernando vai vencer a prova da virada, escapar da zoda de risco, voltar e colocar alguém em seu lugar. O Fernando vai vencer a prova da virada, o Fernando vai vencer a prova da virada, a grande conquista. Vamos ver aqui três cartas no Tarot para o Fernando na prova da virada. Opa, vamos lá, aqui, a carta do Eremita, a carta da Papisa e a carta do Mago. Bom, pessoal, até tem uma melhora aqui no Tarot, tá? Traz um equilíbrio aqui no Tarot. Mas, em relação à Tati, ainda vejo uma certa vantagem para a Tati. Talvez a questão da sabedoria, se a prova for de sabedoria, respostas, perguntas e respostas, pode ter até uma maior dificuldade com a carta da Papisa ao lado. Então, uma insegurança aqui. Mesmo que ele tente, tentando trazer questões favoráveis, a carta do Mago fala sobre isso, insistindo, indo muito, com muita força, não vejo trazendo respostas favoráveis, tá? Aqui no Barazigano e também no Tarot. Então, o Fernando, eu vou tirar aqui. Vamos deixar, por enquanto, a Tati, que tem as energias mais favoráveis, a Tati Pink, né? Que tem as energias mais favoráveis. O Fernando, não vejo aqui em relação à Tati Pink. Então, vamos ver entre a Kátia e a Tati Pink quem vai vencer a prova da virada. Vamos ver pra Kátia, vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então a Kátia, que foi a mais votada pela casa, cara a cara, na votação cara a cara. A Kátia está nessa prova da virada. Será que ela escapa da zona de risco? Deixe nos comentários, pessoal, se vocês acham que a Kátia escapa, ela voltando, quem ela coloca no seu lugar. Vamos lá então, a Kátia vai vencer a prova da virada. A Kátia vai vencer a prova da virada, escapar da zona de risco, colocando alguém em seu lugar. Vamos ver aqui no Barazigano pra Kátia, as energias pra Kátia. Kátia vai vencer a prova da virada. Grande conquista, zona de risco, prova da virada. A Kátia vai vencer, vamos ver aqui no Barazigano pra Kátia. Aqui, olha a carta da chave. Vamos lá, a carta da correspondência. A carta dos trevos, a carta da casa, a carta dos lírios, a carta dos pássaros, a carta da cegonha, a carta do navio, aqui. E finalizo com a carta da lua. Olha só, pessoal, somente a carta da lua lá no final traz uma certa insegurança, ou talvez até dúvidas. Mas, no geral, uma boa tiragem aqui. Até então, é melhor tiragem aqui em relação à Tati. Também é melhor tiragem para a Kátia. Olha só, começando com a abertura de caminhos, começando muito bem a prova. Questão de sorte, muito, muito forte aqui também, se a prova for de sorte. A questão de entendimento, comunicação. Entender bem a prova, talvez tenha esse benefício pra Kátia. Então, seja bem favorável. E também questões de sorte. Amadurecimento, a comunicação muito forte. Eu vejo muito forte essa questão de comunicação. Saber se expor, saber responder. Talvez seja perguntas e respostas. Talvez seja alguma coisa que possa ligar também à questão da sorte. E a carta da cegonha também trazendo renovação. Alguma mudança que pode trazer uma insegurança. A gente vai ver no tarô pra definir aqui. Porque a carta da lua, ela vem lá no final trazendo uma certa dúvida. Será que essa questão de dúvida pode prejudicar a Kátia no final? Vem na última carta. Vamos lá, então. Vamos ver aqui no tarô três cartas para Kátia. Kátia vai vencer a prova da virada. Escapar da zona de risco. A Kátia vai vencer a prova da virada. A grande conquista. A Kátia vai vencer a prova da virada. Três cartas aqui no tarô para Kátia. Kátia vai vencer a prova da virada. Escapar da zona de risco. Vamos ver aqui no tarô três cartas. Olha a carta da morte. A carta dos enamorados. E a carta do mago. Bom, pessoal. Vejo situações de renovação. Alguma situação que ela tem que mudar o rumo, talvez, dessa prova. Talvez para não chegar lá na última carta, no último momento, trazer situações de dúvidas. Então, tem também a carta dos enamorados aqui. Como se finalizasse de uma forma bem positiva. Então, trabalhando sempre até o final. E tentar conquistar essa prova. Então, tem muita chance aqui, sim, de que ela pode trazer uma resposta favorável nessa prova. Então, está muito forte aqui. Até um pouco parelho, é claro. Mas eu vejo um pouco mais favorável para a Kátia em relação a Tati Pink. Então, pessoal, respondendo quem vai vencer a prova da virada, escapar da zona de risco, voltar e colocar alguém no seu lugar, será a Kátia. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.